Teve a última vez Me deixava, meu pobre coração, sufocado em meu peito, ao ver você partir, chorava, senti frio, e era o frio da tua ausência, senti medo, medo de beber. Quanta tristeza penetrava em meu peito, quando senti você me deixando, adeus eu disse apertando-te em meus braços, adeus, adeus. Teve a última vez Naquela tarde Quando a alegria, pouco a pouco me deixava, meu pobre coração, sufocado em meu peito, ao ver você partir, chorava, senti frio, E era o frio da tua ausência, senti medo, medo de perder-te. Quando senti você me deixando, adeus eu disse apertando-te em meus braços, adeus, adeus. Quanta tristeza penetrava em meu peito, quando senti você me deixando, adeus eu disse apertando-te em meus braços, adeus. Adeus 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 Obrigado.